DJ Edson Lucas, o mais brabo da putaria Ô mulher, vou te avisar antes pra tu não levar na maldade DJ Edson Lucas, já vai te avisar antes pra tu não levar na maldade Se arrumou pra quê, sendo que você já sabe Se arrumou pra quê, sendo que você já sabe Vou gozanar tua cara, borra tua maquiagem Vou gozanar tua cara, borra tua maquiagem Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal DJ Edson Lucas, ser fiel me faz mal Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau DJ Edson Lucas, o mais brabo da putaria Ô mulher, vou te avisar antes pra tu não levar na maldade DJ Edson Lucas já vai te avisar antes pra tu não levar na maldade Se arrumou pra que, sendo que você já sabe Se arrumou pra que, sendo que você já sabe Vou gozanar tua cara, borra tua maquiagem Vai ter que palmar tua cara e borra tua maquiagem Vou gozanar tua cara, borra tua maquiagem Vai ter que palmar tua cara e borra tua maquiagem Vou gozanar tua cara, borra tua maquiagem Vai ter que palmar tua cara e borra tua maquiagem Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal DJ Edson Lucas, ser fiel me faz mal que elas pedem pra tomar pau que elas pedem pra tomar pau canal funk sou eu porra ao trem em bica